A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉN A CIDADE NO BRASIL 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 Isso tem sido um problema com as nossas mamães. Isso é um problema com as nossas mamães. E então eu vou me perguntar, o outro senso, se ela for assim, nós precisamos beber água, não fica muito mal um pouco. Não, se você for nascer, e eu vou te sentir que eu não vou tudo, provavelmente, não há de água, até lá, ouro, ouina. É mesmo isso. Então, aconselha-se, dar de beber à criança a partir do sexto mês. Porque o leite materno contém muita água. Quase 90% da água. Além das proteínas, além das vitaminas, além do saio mineral, não, além do ferro, ainda de campos, que na terra. Não tem como negar isso. Pode fazer com uma criança que não bebe água, A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A criança que bebe água do zero até seis meses. A gente está aqui como está's conectado. Eles estão aí e comer para usar avis para dar a boca, eles estão aqui falando. Eles estão aqui em casa. Então, não é bom a ficar aqui, ele é ficar aqui. Nós estamos colocando no liquidificador, eles não conseguem ir para nada. As pessoas não têm na 46 mil. Todos estão aqui, eles estão colocando no juramento. Desi eis do que eu para nós. Obrigado por assistir Porque nós temos que fazer isso com o papai e o papai e o prostato. Essa fruta aportou vitamina A e vitamina C. Vitamina A e vitamina C. Tem café. E gaúcho. Tem zinho. Zinho. Manganese. Até ferro. E ferro. Porque nós não podemos consumir. Isso pode ser muito importante. Ananagem é muito importante. A ananagem é muito importante. A vitamina C. Vitamina C. Vitamina A e vitamina C. Que não confunda nada. Porque como nós consumimos. A teresa também é o que não tem. O sabor. 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 A alteração das hormonas e muito mais. Agora, apenas pessoas mais grandes. Têm pouca água. Por causa da dofura. Pessoas luminosas. Têm muita água. Porque somos muito magos. Mas esse mundo não esperia que a gente devem usar. Porque é muito importante que a gente devem usar. Na medida que está a passando de idade. Para reduzir também a quantidade de água. Porque não tem muitos problemas de saúde. Por causa do que a gente pode ficar na água. Para reduzir também o que for a gente que a gente tem que passar. Por causa do que a gente pode ficar na água. Amém. Amém. Para terminar, queremos concluir. Amém. Beber água e o nosso nome também. Se não nos amamos, amamos o nosso corpo, então devemos beber água. Vamos nos amamos. Vamos lá, amamos, amamos. Vai chegar lá. Vamos lá no meu amor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá nem mesmo ficar. Vamos lá, é mais nada o menos. Então é o mesmo tempo que vamos levar água agora. Vamos lá. Para resolver os cargantes. Nos ajuda também a manter o estado físico Evitar ficar muito tempo no sol Temos que oferecer água às crianças Para os idosos Vamos para a escola que não podem colocar a mochila para o mundo de todos a água Aumenta também a ingestão dos alimentos A água para o consumo deve ser bem tratada Para eliminar os bactérios e vírus Para tirar o nitrógeno e o fulho sangrando na água Parasitas O nitrógeno Ok, muitos poderiam colocar sobre a água E já também, parasitas que estão animando a água Eu quero usar o fumo Deberiam colocar muito sobre a água Ainda temos que usar a água todos os homens O que está chegando no fim do Vendá O que está chegando no fim do Vendá Essa é a possibilidade de acompanhar os alunos e mamães que eles colocassem no seu corpo O que está chegando no fim do Vendá Está muito obrigado pela sua atenção O que está chegando no fim do Vendá